Olha só, depois de uma perseguição, a polícia militar apreendeu uma caminhonete roubada que estava trafegando pelo parque da cidade. Ao tentar fugir, o motorista bateu em vários outros veículos. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo agora com o Rafael Kadeng. Kadeng, explica pra gente essa história. Pois é, Maíra, novamente, muito bom dia, viu? Olha, cenas aí de muita ação. Na manhã deste domingo, manhã, quase hora do almoço ali, de domingo, principalmente na área central de Brasília. Isso porque esse motorista que teria roubado essa caminhonete na região do entorno, ele, no momento em que atravessava o parque da cidade, que, claro, todo mundo sabe, em pleno domingo, com o dia com o sol, fica bastante movimentado, lotado, ele percebeu que estava sendo já perseguido pela polícia. Iniciou uma fuga alucinante. Inclusive, como você mesmo trouxe pra gente, ele bateu em vários carros que estavam estacionados ali no parque da cidade. Mas foi interceptado já próximo a 507 Sul. A informação que chegou é que esse motorista tinha roubado essa caminhonete na região do Novo Gama, já na madrugada de domingo. E no momento, então, que ele foi preso lá na 507 Sul, ele confessou mesmo que tinha roubado esse veículo lá no Novo Gama. E dentro desse carro, a polícia encontrou vários objetos roubados dessa casa, inclusive, lá no Novo Gama, viu, Maíra? Tinha gente achando que era até treinamento da polícia. Imagina, acompanhando aqui as imagens agora, enquanto você falava, viu, Kadeng? Realmente, passa essa impressão. Mas ainda bem que a polícia conseguiu prender também e tá tudo recuperado.